Desperta do seu dique o mar do amor E toma conta do seu povo sofredor Que oriunda as grandes nações do Alemã Trouxeram tanta crendice pra cá Enriquecendo a cultura popular Eu sei que você mora na Bahia Mas cuida deste Rio de Janeiro Que tem gente colorida Seu divingo, turista Gente que mesmo sofrida Cai no samba a noite inteira Você conhece a mentalidade brasileira Iê, manjá Iê, manjá Iê, manjá Iê, manjá Eu mandei preparado o salveiro Pra no dia 2 de fevereiro Lhe mandar presentes Também muitas flores Além de perfumes Com muitos odores E vai ter batuques pra lhe cultuar Iê, manjá Iê, manjá Desperta Desperta do seu dique o mar do amor E toma conta do seu povo sofredor Que oriunda as grandes nações do Alemã Trouxeram tanta crendice pra cá Enriquecendo a cultura popular Eu sei que você mora na Bahia Mas cuida deste Rio de Janeiro Que tem gente colorida Seu divingo, turista Gente que mesmo sofrida Cai no samba a noite inteira Você conhece a mentalidade brasileira Iê, manjá Iê, manjá Iê, manjá Iê, manjá Já mandei preparado o salveiro Pra no dia 2 de fevereiro Lhe mandar presentes Também muitas flores Além de perfumes Com muitos odores E vai ter batuques pra lhe cultuar Iê, manjá Iê, manjá Iê, manjá Iê, manjá Iê, manjá